Música Todas as pessoas que têm sintomas, sejam sintomas leves, sintomas de gripe, né, ou de um resfriado mais forte, devem ficar alerta porque é muito provável que se trate da infecção pelo coronavírus. Daí a necessidade dessas pessoas, primeiro, tendo sintomas, ficar em casa, procurar uma assistência de saúde, mesmo que seja à distância, através das comunidades próprias locais que tem, das UBS, das equipes de saúde da família. Com isso, ela se protegeu e protegeu o seu ambiente mais próximo. E aí acompanhar, acompanhar esses sintomas. Se os sintomas permanecerem leves e se resolverem, lá na frente ela poderá fazer um teste para saber se foi, de fato, a infecção pelo coronavírus ou não. Se tiver uma piora, aí sim ela tem que procurar assistência médica. E não pode esperar muito, porque é uma doença que evolui muito rapidamente. Ah, eu só ando dentro de casa, eu só saio na necessidade mesmo, ir para banco, fazer uma compra em mercado, para o médico, como eu acabei de ter ido para o médico. Em casa eu tenho já, na minha estante, já tenho já um álcool gel. Eu já vou para a área de serviço, eu tiro essa roupa que eu estou aqui, lavo minhas mãos com sabão, deixo a roupa na área de serviço, volto para a sala, lavo minhas mãos de álcool gel e troco outra roupa. Já tem as orientações, tem a Tainá, que é um avatar, que vai orientando ele aí. Muito legal. Se for sintoma, tem que procurar médicos. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, mais de 3 milhões de testes e ainda é pouco. Nós estamos fazendo 60 testes para cada 100 mil habitantes. Nós queremos aumentar isso para 100 testes, no mínimo, para cada 100 mil habitantes. Então, testar vai permitir, assim como aconteceu em outros países do mundo, que se consiga controlar a pandemia no nosso estado. Está indo bem? Está saindo os resultados? Não tem nenhum problema com o sistema? Não. Hoje está funcionando bem? Hoje está. Que ótimo, que ótimo. Sim, achei tranquilo, sim, é bom. Porque acho que muita gente aqui não está sabendo. Inclusive, eu vou chegar em casa agora, se meu filho estiver aqui, ele é fumante, eu vou mandar ele vir fazer. E os meninos lá na rua também, tudo anda sem máscara, fuma. E eles não estão, tudo em rodinha. Eles não estão nem aí, eles não acreditam que acontece. Porque só aqui, vizinho meu, eu pedi três. Pedi o filho, o pai e a irmã. O rapaz era a Ubi, o Milson. Ele pegou, acho que um estrangeiro dessa e sentiu mal no dia que ele pegou esse passageiro. Depois de três dias ele passou mal, foi para o hospital penteado, morreu. Depois, com a semana, o pai dele passou mal, morreu o pai dele também. Depois de outra semana morreu a irmã dele, a Tânia. Então, duas famílias, foi três. Todos amigos criados juntos. Vacinar um país com mais de 200 milhões de habitantes, isso dá para fazer a conclusão desse trabalho em quanto tempo? É muito difícil atingir todo mundo, mas via SUS o Brasil estaria imune a esse vírus em quanto tempo? Essa é uma conta importante. Na realidade, você tem que considerar que nós vamos ter uma política de vacinação, primeiro, dos suscetíveis. Portanto, aqueles que já tiverem a infecção, já tiverem tido a infecção, não precisarão ser vacinados. Segundo, dentro do grupo de suscetíveis, aqueles que apresentam o maior risco. São basicamente os idosos, os portadores de comorbidade, os profissionais de saúde, profissionais de segurança. É um público muito assemelhado a quem recebe a vacina da gripe hoje. Então, essa seria a primeira, vamos dizer assim, a primeira população a ser vacinada. E aí, progressivamente, o restante da população. Está sem sangue, hein? Nossa, será? Ah, vai. Ele se preocupa, hein? Sem sangue, caramba. Não pode, né? A senhora segura o RG assim, ó. Com essa mão, porque eu vou tirar uma conta. Tá bom. O Butantan está dando a contribuição com os testes de tirar uma fotografia da epidemia. Com base nessa fotografia, que muitas vezes é um filme, não é uma fotografia, porque você tem que repetir essas ações periodicamente, você pode orientar a tomada de decisões. A tomada de decisões das UBSs, da Prefeitura, da Secretaria do Estado da Saúde, no sentido de intervir naquele local, se for necessário. Então, essa fotografia é extremamente importante. E ela tem que ser, na minha opinião, um filme. Por isso que ela tem que ser periodicamente repetida. Ah, o recado que eu deixo para a pessoa ter mais um pouco de amor próprio, né? Porque eles estão com a vida dele em risco na rua e não usam máscara. E põe o risco dos pais em casa. No meu caso mesmo, eu sou hipertensa, eu sou de risco. Eu só vou na rua, se tiver necessidade urgente. Menos disso, eu não vou, fico em casa. Então, tem que ter amor próprio e tem que acreditar também. Porque, como aconteceu com o João, acontece com o Manuel, né? E o povo aqui não acredita. Então, acho que a pessoa tem que cuidar de si próprio e dos outros que estão botando a vida dos outros em risco. Obrigada, eu soube. Tchau, tchau.